Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Martins, para quem não me conhece, e hoje farei a tag espelho espelho meu. Faz um tempinho que não faço tags aqui no canal e hoje acordei inspirada para esse vídeo. Quem ainda não deu um like, vai correndo aqui embaixo, comenta aqui, compartilha, clique no sininho para receber as notificações E o mais importante, inscreva-se no canal Natasha Martins Oficial, vou ficar esperando vocês aqui embaixo clicarem no botão, vai? E agora sim meus amores, partiu vinheta! Estão prontos para a tag? São 16 perguntas sobre a minha personalidade. Quem não me conhece muito, essa é uma ótima oportunidade para se aproximar, não é mesmo? Então agora, chega de inulação e vamos começar. Primeiríssima pergunta! Vamos lá! Você gosta do seu nome ou mudaria? Apesar de ser bem difícil e gostar de poucas coisas, eu gosto bastante do meu nome. Inclusive, para quem não sabe, foi escolhido durante um sorteio, quando metade da família queria Yasmin e a outra metade queria Natasha. E graças a Deus, saiu o meu nome e com essa H, porque eu sou top, porque eu sou dessas, não é mesmo? Uma curiosidade top do meu nome é que ele é o de imunitivo de Natalya. Também fui saber há pouco tempo e ele é de origem russa. Sério! E significa o dia de nascimento de Cristo. Ó Senhor, graças a Deus eu tenho esse nome! Próxima pergunta! Número 2! Gostaria de ser mais nova ou mais velha? Bom, depende muito, porque para namorar eu gostaria de ter uns 30 anos, sabe? Só para ficar naquela média junto com namoradinha. E já para curtir a vida, eu gostaria de ter uns 18 anos para sempre, sabe? Eu não queria envelhecer nunca. Bom, terceira pergunta! Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Bom, eu gostaria de ter nascido loira. Inclusive, eu fui tingindo meus cabelos até ficar nesse tom. Número 4! E quanto a cor dos olhos? Azus, verdes, castanhos ou pretos? Com certeza azul, que é a minha cor favorita junto com o vermelho. Esse vermelho aqui. Inclusive, essa semana eu comprei uma lente dessa cor e ficou muito lindo. Ficou muito belo. Ficou muito lindo, 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 lindo. Sem querer me gabar, né? Sem querer me gabar, né? Sem querer me gabar, né? Partiu para a próxima pergunta, vai. Número 5! Seu cabelo é natural ou tingido? Como eu já me entreguei nesse vídeo, Eu comecei com as mechas, ó, fiz luzes até ficar totalmente dessa cor. Ou seja, com certeza é tingido. Próxima pergunta. Número 6! Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Tá. Primeiro, se fosse mais baixa, eu ia sumir, né? Tá. Zoação à parte. Óbvio que eu gostaria de ser uns 20 centímetros mais alta. É claro, loira, alta, magra, olhos azuis. Cara, ficaria super top das galáxias. Tipo, Anaí, que não tá ligado? Próxima pergunta. Número 7! Gostaria de ser mais magra ou mais incorporada? Bom, essa pergunta depende. E depende muito do que eu gostaria de ser mais ou menos dessa forma que eu estou. Só que um pouquinho mais, né? Com uma cintura mais belíssima. Só que um pouquinho mais incorporada. Não aqui, mas aqui e aqui. Só que vocês me entendem. Até porque maldoses de corpo não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém, cara. Não faz, não faz. Melhor a gente partir para uma próxima pergunta antes que eu leve uma porra. Mas, assim, número 8. Esse microfone tá me irritando. Vamos lá. Número 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Os dois. Embora pareça mais menininha fisicamente, sou bastante amadurecida por certas coisas. Enquanto algumas pessoas acham super maneiras algumas coisas, às vezes eu não acho tão maneiras assim e acabo me sentindo uma pessoa de 50 anos. Às vezes são muito ruins. Mas, pelo outro lado, é bom que eu não amadureça um pouco. E eu tô fazendo isso com o meu celular. Ok, gente? Não sei se vocês viram, mas aqui, o papel de parede do meu celular tá... Tire as patas do meu celular. Claro, eu não deixo ninguém mexendo no meu celular. Ninguém mesmo. Então eu já fico com uma gatinha aqui, ó. Tire as patas do meu celular, só pra vocês ficarem sabendo que não vão, né? O meu celular emprestado. Porque ele é o meu celular. Você deve tá achando estranho que tá gravando com... Sem ele. Mas, no celular o microfone ficou ruim. Não sei se vocês perceberam, mas o trailer 2 do canal, que foi o último vídeo, foi o que eu postei na segunda-feira. Eu fiz no domingo, mas não deu tempo de terminar a edição. E eu acabei postando no dia seguinte. Justamente porque o microfone ficou ruim, eu tive que ficar editando, 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 botando áudio por cima. Não ficou tão legal quanto eu imaginava. Inclusive, algumas pessoas gostaram realmente do vídeo, mas eu particularmente não gostei muito. E não ficou exatamente como eu imaginei no script. Ou seja, quando eu elaborei, fiz o planejamento. E chegou uma mensagem aqui no WhatsApp. E é do grupo, do The Walking Dead. Enfim, voltando ao foco da tag aqui. Número 9. Você prefere uma calça jeans ou um short jeans? Bom, depende do meu momento. Mas a minha rotina me obriga a usar mais calça jeans. Mas de preferência, preferência. Bom, vai de cada roupa e do meu humor também. Quando eu acordo, ah, eu quero usar calça jeans com essa roupa. Eu quero usar short com uma outra roupa. Então, não é preferência. Não é que eu goste mais de short ou mais de calça jeans. Eu gosto dos dois. Mas a minha rotina me obriga a usar mais calça jeans. Bom, número 10. Vestido ou saia? Com certeza vestido. Eu não me acho bonita. Ou não me acho... Não acho que eu fico... Eu não me acho que eu fico... Eu não acho que fico bem de saia. Só quando eu era mais nova mesmo. Bom, número 11. Macacão ou jardineira? Com certeza macacão. Eu não gosto de usar jardineira. Eu não acho que fica bem no meu corpo. Com certeza fica bem em outras meninas. E aquelas meninas que postam fotos no Instagram, no Tumblr. Mas no meu corpo, particularmente, não fica legal. Só quando eu era criança. Mas mesmo assim, olhando nas minhas fotos, não seria algo que eu usaria se tivesse um discernimento próprio na época. Vamos lá. Próxima pergunta. Número 12. Prefiro usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Com certeza tênis e sapatilhas. Porém, devido a minha altura, ultimamente estou sendo meio que obrigada a usar salto alto. Já que eu não irei crescer mais, como na pergunta anterior, né? Muito triste isso. E chinelo só em casa mesmo. Não saio na rua com chinelo. Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, porque eu acho feio. E por último, eu fico tropeçando sempre. Então, desisti e não gosto. E com certeza vocês não vão me ver usando chinelo na rua. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Número 13. Se você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Eu compro mais maquiagem e acessórios. Roupas e cosméticos, eu compro bem raro, assim, bem pouco. Compro mais maquiagem e acessórios. Roupas não é tão comum, tão comum. Então, eu compro mais maquiagem e acessórios. Número 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Então, veja bem. Eu acordo cedo durante toda a semana. Já deixo tudo pronto no dia anterior. Já para acordar, me arrumar e sair. Aí, quando eu vou ao banheiro durante o dia, durante a tarde, durante a noite, como toda mulher, toda mulher, que todas as entendedoras entenderão, sabe? A gente dá aquela ajeitadinha básica no banheiro, tá ligado? Número 15. Se defina em três palavras. Com certeza, essa é muito fácil. Pode ser quatro? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou responder e vou colocar três palavras e uma de bônus para vocês, tá bom? Como eu sou pisciana, é muito fácil. E todas as pessoas que me conhecem sabem disso. Número 1, sensível. Número 2, sonhadora. E número 3, romântica. Ou seja, sou aferrada. E a de bônus, com certeza, é que eu sou persistente e corro atrás daquilo que eu quero. Todos sabem disso. Próxima pergunta. Mas, gente, não eram 16 perguntas? Subiu a última, cara. Não era o número 15? A última daquela das três palavras? Além de sumir, aqui também saiu o site, meu Deus do céu. Espera um pouco. É até espelho, espelho meu. Ah, é porque eu pulei. A número 15 era qual celebridade você gostaria de ser? Cadê, cadê, cadê? Não posso mostrar o blog mesmo da pessoa. Qual celebridade você gostaria de ser? Bom, essa eu acho que eu pulei, talvez porque seria um pouco difícil, né? Tem celebridades que eu gosto daquela famosa que eu estava na frente dela. Agora, o que eu gostaria de ser? Olha, eu acho a Bruna Marquezine bonita quando eu era mais nova, que eu tinha o cabelo preto, do que ela fazia aquela personagem de celebridade, essa net. Eu era bem parecida com ela. Inclusive, eu já fui confundida quando eu era criança com ela. Mas eu acho a Ana Riquemann bonita, acho a Diciane Pinheiro simpática. E a Bruna Marquezine não é muito meu estilo de personalidade. É o que eu conheço dela, mas tem que olhar para a câmera. Olha, já gostei da Vanessa Hudges, já gostei da Estrudes Day. Marina Riquemann bonita, não sei. Não vou falar que eu gostaria de ser a Vanessa Hudges só porque foi namorada de Zeke Alfredo. Também não vou falar que eu gostaria de ser Jade Magalhães só porque ela é sortuda de namorar a Valçantana. Mas eu tenho a minha personalidade própria e acho que é um pouco de cada um, sabe? Um pouco das atrizes que eu gosto. Mas eu não tenho uma em específica. É mais fácil responder as outras perguntas. Então, quando eu estou levando essa para você, bota a Bruna Marquezine. Mas não é a mesma coisa porque não tem a mesma personalidade que ela. Então, é isso aí. Acabou. Acabaram as 16 perguntas. E é isso, gente. Vou deixar o logo do meu canal aqui para vocês. Como eu já falei, quem ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aqui embaixo. O meu parceiro é o do Felipe Neto. Vão lá no canal dele, vocês conhecem. O que mais? Dê um like nesse vídeo. E logo agora, no finalzinho, vai aparecer para vocês um card aqui em cima. Aqui desse lado ou desse lado vai estar... Escreva-se no meu canal, botão de inscrever. Se você clicando em cima, vai se inscrever. Cuidado para não se desescrever. Quem já é inscrito no meu canal. E aqui embaixo ou aqui embaixo vai aparecer um card do vídeo anterior que foi realmente, foi incrível. Foi o trailer número 2, apesar do microfone ter saído uma bosta. Enfim, vocês vão gostar porque muitas pessoas comentaram esse vídeo, gostaram, tiveram bastante curtidas. E é isso. Esse foi o vídeo. Me preparei toda. Estava super ansiosa durante a semana. E aí, gente, tchau. E aí, gente.